Fala galera do YouTube, vim trazer pra vocês aqui hoje um VST de baixo que se chama Amplibass Tá legal? Vou estar mostrando pra vocês aqui, lembrando que o link vai estar na descrição É um baixo de quatro cordas, como vocês estão vendo aí, quatro cordas Vou estar mostrando pra vocês o som dele aqui Pessoal, lembrando que ele começa aqui na nota Mi, a mais grave dele Pra cá aqui já não tem, a nota Ré já não é mais, aqui não tem som, como vocês podem estar vendo E começa aqui no Mi, a nota mais grave Ele começa daqui e vai até Vai até esse Fá aqui A extensão dele é pra um baixo de quatro cordas até é boa, até é grande E aqui tem algumas configurações também Você pode estar vendo aqui Isso aqui deixa a nota mais trastejando, digamos assim Se vocês aumentam isso aqui, ele fica bem forte Se eu tirar Fica limpo, né Ou se eu desligar essa chavinha Posso mexer nisso aqui que não adianta ir nada Tem também isso aqui que é um Um Auto Sensuation Noise Frequency, né Que eu vou ativar aqui pra vocês verem, ó Ela tem uma acentuação, né Um ruído de acentuação Aqui é a frequência dele, a porcentagem, né Vou desligar isso aqui também E aqui tem alguns efeitos também Tem um Release Release aqui Sound Gain Tem FX Sound Gain aqui também Isso aqui, se eu não me engano, não tá ativado Tem que estar alguma coisa ativada pra estar controlando isso aqui O Accentuation Noise Gain, né Eu acho que, se eu não me engano, é isso aqui É o volume dele É, ele mesmo Tem também o Fret Sound De Attack Gain Acho que é isso aqui E tem o Fret Sound Release Gain Também não tá ativado Tá legal Tem essa chavinha aqui também Que eu não sei, sinceramente, o que é E isso aqui também é um Fade In Attack Time Se você aumentar aqui os segundos Ele vai ficar mais atrasado, né Digamos assim A nota Vou ter que deixar zero aqui Porque aí ele fica bem E aqui no próprio baixo Também tem o Master Volume, né Vocês podem estar aumentando e abaixando o volume E o Tone, né Se quiser mais fechado o som Na verdade é Slap Volume Rate É É isso aí, pessoal Tem também aqui, ó Nesse baixo Essa opção Tab Que tem alguns Alguns Loops, né Digamos assim Grooves Pronto Que você dá um play aqui, ó E aqui nessa pasta Se vocês clicarem aqui, ó Vai ter aqui também Essa opção aqui Tem vários grooves aqui, ó Pop, por exemplo Eu posso colocar aqui Dar um play Tem vários aqui, ó Vou colocar um outro pra vocês verem Deixa eu ver Jazz, por exemplo E é legal que fica tudo escrito aqui, né, pessoal Também Então é isso aí, galera O link vai estar na descrição Espero que vocês gostem aí Também tem a opção de Settings aqui Que vocês podem estar mexendo também Editar também aqui Alguma nota, alguma coisa E é Na verdade isso aqui é pra você É um mapa, né Do instrumento aqui Vocês podem estar mexendo também O link vai estar aí na descrição, pessoal E espero que vocês gostem do vídeo aí Se você gostou Deixa o like Se inscreve no canal E valeu, galera Até o próximo vídeo